14 metros infinitos caindo Aqui em Itabirito, Minas Gerais 5 e 10 da tarde Já tá boiando ainda aí Esse menino da HD tá por aqui também Eu, Elvis, Fernanda, Magrelo Vamos dar uma sorte de chegar nele aqui o dia todo acelerando reto A gente não parou agora Deixa eu andar com a câmera Olha Não, é o final pra você ver que tá tudo sentadinho Se fosse uma filmadora dava pra pegar certo Olha a fumaça assim A infinito 5 e 25 Minas Gerais de Itabirito Olha que tarde Onde nós estamos aqui 14 metros infinitos 5 e meia da tarde Caindo em Itabirito Vai, corre, corre, corre Tá vindo, ele tá vindo Tá vindo, Carlos Tá vindo Passou É o infinito Balão boia daqui pra lá Tirou ele da gente Tá correndo pra caralho Chegou de barco Vem no meio da água Os caras passeando Pega o balão É brincando Olha aí O menino chegou Perdi o jet aqui O menino da bronca Puta que pariu Só nós correndo O balão me veio na abelha Chega de jet passeando O cara tem sítio aqui O cara tem sítio aqui O cara tem sítio aqui